Música Conexão Itajubá recebe aqui no nosso Conexão Policial Especial o comandante da 262 Companhia de Polícia Militar, Tenente Carlos Eduardo. Tenente, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É sempre um prazer poder estar aqui para poder falar sobre segurança pública. E vamos falar sobre segurança pública, perguntando como é que transcorreu a Parada Natalina ontem, comandante. É que você estava no comando lá. Muita gente? Sim, sim. Tinha muitas pessoas lá na parada. Transcorreu sem alteração, tudo dentro do previsto. Por volta de 11, 11 e pouquinho, eu já estava recolhendo o policiamento específico para a atividade e permanecendo o policiamento que estava previsto para o dia, né? Sem nenhuma ocorrência de destaque. Olha que legal. Ainda bem, né? Tudo transcorreu. Muita criança presente, né? Muita criança, muita criança. Nós estávamos até conversando aqui, fora do ar, sobre quantas pessoas que estiveram lá. É complicado, porque criança não dá muito volume, né? Pequenininho. Mas deu muita criança, né? Então, deu muita gente. Pode se colocar em torno de 2 mil pessoas? Ah, provavelmente deu isso aí. Por aí, né? A Rua Nova lotada, né? É, estava bem lotada. Depois foram todos... Essas pessoas acabam se direcionando depois para a Praça Teodomiro, Calçadão. Ficou bastante lotado durante um período de tempo ali. Tenente, então a partir de hoje, começa, dessa terça-feira, começa o horário estendido de Natal. Patrulhamento, então, especial nas ruas? Sim. Até as 10 horas da noite, né? Sim. Desde semana passada, nós já estávamos fazendo o policiamento específico para prevenção, né? Na área comercial da cidade. E esse policiamento, ele se estende até o período depois do Carnaval. Porque, ou melhor, depois do Natal, né? Porque depois do Natal, as pessoas procuram as lojas para fazer troca de presentes, né? Então, após o Natal, nós estaremos também com esse policiamento preventivo para garantir a segurança das pessoas. Então, bom, nesse período, até pelo menos o dia do Natal, né? As compras estão liberadas, as lojas ficam abertas até as 10 horas, a Polícia Militar vai estar junto. Sim, sim, sim. Pelo que eu fiz contato com a CDL, tem lojas que não vai permanecer até esse horário. Mas a maior parte delas vai permanecer até as 22. O nosso policiamento vai estar estendido até após as 22, o policiamento específico para a área comercial, né? Para fazer essa prevenção e garantir a segurança dos transeuntes ali. E após o período Natal, né? Até a virada do ano, nós também estaremos com o nosso policiamento específico para a área comercial para garantir a segurança das pessoas no momento de fazer a troca, né? Receber um presente, não gostou, vai ter que ir no estabelecimento trocar, né? Então, vai ter também policiamento nessa área aí. Tenente, uma notícia aqui, uma informação importante é sobre a documentação para pessoal que já está pensando em sair para viagem, sair para já começar a passar Natal, Réveillon fora. Tem documentos que já começam a ser exigidos agora na virada do ano? Sim, sim. Como que nós nos encontramos no momento, né? No momento, a polícia está o quê? Em 2019. Cobrando 2019. Então, eu tenho que estar com o documento 2019. E olha que nós já estamos em 2021. Sim. Em razão de pandemia, foi feita essa adequação para que... Porque, geralmente, um ano cobre do outro, né? Então, 2021 cobre-se, até metade do ano, mais ou menos, cobra 2020 e finalzinho do ano começa a cobrar já 2021. Nós estamos falando do... CRLV, o documento do veículo. Então, o documento do veículo hoje, como que nós estamos cobrando? 2019. Então, se o cidadão está com o 2019, tem que estar com o 2019. Viradinha do ano, virou 2022, tem que estar com 2021. Ou seja, ele tem esse mês de dezembro, ele acertar o 2020 e acertar o 2021. Porque, na viradinha do ano, tem que estar 2021. Se ele não acertar, nesse mês de dezembro, o 2020 e 2021, quando ele for virar o ano para 2022 e deixar fazer isso em 2022, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir licenciar o veículo em 2021. Ele vai ter que pagar também o 2022 para licenciar o veículo. Olha, essa observação é importante, hein? É, é importante. Quem pesca no ar, pesca no ar essa informação. O cidadão tem que acertar o 2020 e o 2021 agora, dezembro, para licenciar o carro em 2021. Se entrar 2022, não licencia o ano anterior. Então, ele vai ter que pagar também o 2022 para ele estar com o carro licenciado. Ele não consegue, no ano que vem, pagar documento 2021 e estar com o carro licenciado. Não licencia. Ele vai ter que pagar o 2022 para licenciar, para vir o exercício 2022. Isso é o sistema de informatizado que faz esse travamento, né? Exatamente, exatamente. Isso aí não é a gente que quer, né? Isso aí é norma e aí a gente segue. Então, o cidadão que está com o carro aí em 2019, fala assim, ah, o ano que vem eu pago. Vai ter que pagar o 2022 também para licenciar, senão vai estar com o carro regular. Então, a dica é, se você não está com faz-me-ri em grandes condições, paga o 20 e o 21 agora, em dezembro. Porque se deixar virar o ano, vai ter que pagar o 22 também. Porque o ano que vem, entrou o ano, a gente já vai cobrar o 21, que é o que está na norma. É o 21. É o 21. É o 21. Então, quem licenciar agora vai estar com o 21 certo. Quem deixar para janeiro já vai ter que fazer o 22 também. Já chegou uma pergunta aqui no WhatsApp do Conexão, tenente. Ele pergunta se isso vale em Itajubá ou se isso vale em outros estados também. Isso que nós estamos cobrando é Minas, certo? Então, aqui em Minas, o policial de Minas cobra a placa Minas. A placa de outro estado segue uma resolução do CONTRAN, que ela é nacional, certo? Aí, a resolução acho que 110, uma coisa assim. O cidadão pode pesquisar aí essa resolução que vai ver que tem uma planilhazinha. Então, por exemplo, o policial aqui em Minas abordou um carro de São Paulo. O carro de São Paulo não tem que estar nas mesmas condições do veículo de Minas. Por quê? Porque o veículo de Minas está regido pela norma do estado. O que a gente aplica, então? Norma nacional. O que o veículo tem que ter? E aí, a gente confere essa resolução. Eu não me lembro de cabeça aqui, Otávio. Eu até conferi hoje com o pessoal a respeito dessa resolução. Acho que é 110, se não me engano. Só o cidadão procurar na internet a resolução do CLV, 110, do CONTRAN, uma coisa assim. Ele vai encontrar e tem lá a tabela. Se você sair do estado de Minas e ir para outro estado, vai seguir essa tabela. O policial rodoviário de outro estado ou o policial rodoviário federal de outro estado vai seguir essa tabela. Dentro de Minas vai seguir o que está estipulado, como eu já expliquei aqui. Então, o preço... Bom, mas de qualquer forma, se a gente está aqui em Itajubá, né? Quem está em Itajubá pretende se deslocar para São Paulo, vai rodar uma boa quilometragem até chegar lá. Só pode ser apanhado numa operação, né? Isso, isso. Em razão da pandemia, foi feita toda essa adequação. Mas virando o ano, virando o ano, nós vamos aplicar em Minas o que está sendo definido aqui, né? Que eu já expliquei. E para os carros de outro estado que estiver rodando em Minas, vai ser aplicado essa resolução aí. Que é uma tabelinha, se não me engano, vai ser obrigatório o 21. O 21 também, provavelmente. Maravilha, maravilha. E, bom, espero que isso esteja esclarecido. O pessoal que está ligado aí no Facebook, no YouTube, nos WhatsApps, já estiver com dúvida. Que também não é uma coisa tão simples assim, né? Quem não entendeu, doutor dá razão. Porque tem um processo aí para ser relacionado à parte de informática, que tem uma barreira que tem que ser vencida aí. É, o mais importante... Para quem está sem dinheiro agora, está gastando grana aí no final de ano com presente, que é a documentação do veículo, né? O mais importante, Otávio, é que a gente aqui na rádio, a gente dá uma luz, né? A gente dá uma luz. Hoje nós temos a internet, que tem inúmeras formas de você obter informações, né? Através da internet você consegue telefone dos órgãos de fiscalização para você ligar lá e perguntar diretamente para um agente, né? Um policial, um funcionário do DETRAN, né? Que seja um policial civil. Então, o que não pode a pessoa é ela ficar ali e esperar a situação acontecer e aí ela falar assim, ah, não fui informado, né? Todas as condições para ela obter informações estão presentes, basta ela procurar. É, quem quer ter carro tem que ter essas preocupações também. Tem. Tenente, a outra questão que eu queria trazer é uma operação que foi realizada em parceria com a Polícia Civil, que deu aí uma certa visibilidade na mídia sobre essa operação em conjunto, que é apreender uma grande quantidade de drogas aqui em Itajubal. O que é que eu gostaria do seu relato? Sim. Eu estava de serviço ontem na Operação Natalina e os policiais militares me informaram que, em conjunto com a Polícia Civil, eles conseguiram uma informação a respeito de uma carga de maconha que estava em um local da cidade e que, inclusive, tinha um cidadão que estava acondicionando essa carga em associação com outro cidadão que estava com o mandado de prisão em aberto. E eles tinham a localização desse cidadão. E aí fizeram as diligências, os levantamentos e, no local, eles constataram, de fato, um cidadão com o mandado de prisão em aberto, em razão de outra situação anterior. E apreenderam aproximadamente 100 quilos de maconha. Nessa ocorrência foram conduzidos três maiores e uma menor, que também se encontrava naquele local. Os militares me relataram que, chegar próximo do local, já estava sentindo forte odor que vinha de dentro da residência. A maconha, o cheiro é muito forte. Então, eles falaram, nossa, Tenente, chegando na porta da casa, chegando na porta do lugar, em contato com eles, de dentro da casa já dava para sentir, de fora já dava para sentir o cheiro forte. Então, foi feita essa ocorrência e isso é muito bom. Isso é muito bom. Demonstra a integração entre a polícia militar e a polícia civil, que são dois atores preponderantes para garantir a segurança e o status de ordem de uma sociedade. Com certeza. Tenente, mais algum recado da polícia militar? Negativo, feliz Natal para todos e ótimo ano novo. Já é o que ele deseja também. Se eu não voltar aqui antes, né? Pois é. Mas, a princípio, é o que eu lhe desejo também. E, Tenente, muito obrigado por ter vindo o nosso programa. Obrigado, Will. Esse é o comandante da 262 Companhia de Polícia Militar, Tenente Carlos Eduardo, participando do nosso Conexão Policial Especial, aqui nas ondas da Panorama.